Ô, mano, agora, você era muito próximo do Felipe, né? Aham. Ih, mano, eu via muito futuro no Felipe, mano. Mano, o Felipe era muito bom. Mano, ele é tipo, mano, Felipe, Caracol, esses filhos da puta, velho. Não sei porque os caras mais zica para. É, velho, não sei o que que é. Os caras, mano, muito zica, muito bom. Eu achava o jeitinho dele muito engraçado. Ele demorava dois minutos pra começar a ver. É isso que eu ia falar. O Felipe dava raiva, eu começava... Felipe estando, pra quem não tá ligado. Ele começava um vídeo... Ah, essa luz aqui. Arruma na cama. E era o cachorro latino. Era aleatório isso. Três minutos disso, eu falava, começa o vídeo. E era engraçado. Mas eu entendi que fazia parte do vídeo dele essa preparação, tá ligado? Felipe, mano, se ele tivesse continuado hoje, ele estaria gigante, gigante, gigante. Estaria, mas tem um vídeo dele que eu acho que é de pipa, que eu acho muito bico. Na hora que ele joga, eu acho que é o laço, assim, a bagulha bate na cabeça do cara, ele faz assim, nossa, tá sangrando. Aí o bagulho é um pinto na mão dele. Um pinto de ketchup. Nossa. Mano, eu achava isso muito bom. E eu achava ele muito bom. E o jeitinho dele, meio da rosa, assim, caipirão, eu achava muito engraçado, mano. Por que ele parou? Você não sabe? Mano, eu não sei, mano. Tipo, o Felipe sempre foi muito de ficar lá em Avariana. Ele nunca veio muito pra São Paulo. Ele não veio morar pra cá nem nada. Aí, sei lá, ele foi se afastando, mano. Aí eu fui continuando fazendo os vídeos, ele foi continuando no marketing digital. Mas tem uma época que você deu uma parada também. Dei, deu uma parada. Eu fiquei um tempo sem postar.